Você está buscando por franquias baratas e lucrativas? Confira 5 dicas imprescindíveis para você investir com segurança e minimizar os seus riscos. O primeiro ponto, e muito importante, para saber se uma franquia é boa para investir ou é o momento adequado, confira o setor que a franquia se encontra e verifique se esse setor, ou seja, esse segmento está em alta. Perfeito? Então, se for da área de alimentação, confira se aquele segmento dentro da área de alimentação está em crescimento. Se for da área de serviços, confira se aquele serviço que a franquia oferece também está em alta. Então é muito importante realizar esse tipo de pesquisa. Ao optar por uma franquia, é extremamente importante verificar se essa franquia já recebeu algum projeto de fomento, algum incentivo, já venceu algum tipo de programa de inovação, se tem algum apoio do SEBRAE, se está associada à ABF, por exemplo, que é a Associação Brasileira de Franchising. Por que isso? Porque isso vai te dar uma segurança maior a fazer a tua escolha. Você vai estar fazendo uma escolha com indicadores apontando que essa franquia é boa. Entre em contato com pessoas que já são franqueadas dessa franquia que você está optando. Então, entre em contato com várias unidades, pergunte para essas pessoas se o que a franquia oferece é de acordo, ou seja, está dentro das expectativas dessas pessoas. Verifique a questão de lucratividade, verifique o que está sendo prometido, verifique atendimento, suporte, se a franqueadora está dando condições e também desenvolvendo os franqueados, se é uma franquia que se preocupa realmente em fazer o franqueado se desenvolver. Então, é muito importante fazer esse passo a passo de buscar informações e entrar em contato com pessoas que já são franqueadas. Verifique se o site da franqueadora é um site adequado, se é um site bonito, que oferece informações. Entre em contato através das redes sociais para verificar se você está tendo resposta. Verifique canais no YouTube, Facebook, Instagram. Verifique se essa franqueadora está postando adequadamente e se ela se preocupa em passar informação. Se o site for um site muito enxuto, muito simples, cuidado, isso pode representar um risco. Verifique se a franqueadora tem a preocupação de investir nas unidades, ou seja, se ela desenvolve capacitação, se ela está desenvolvendo programas que possam aumentar o número de clientes das unidades, porque a franqueadora não tem que se preocupar somente em abrir novas unidades, ela tem que se preocupar em manter as novas unidades e fazer com que essas unidades sejam rentáveis e lucrativas. Concluindo, então é muito importante que você verifique esses cinco pontos. São dicas extremamente simples, porém imprescindíveis. Se você está buscando uma franquia barata, uma franquia de sucesso e lucrativa, eu te convido a conhecer a franquia de marketing digital Ecosys, que é uma franquia home-based, onde você pode trabalhar em casa, num crescimento de mercado super alto, que é o mercado de marketing digital. Se você também quer receber mais informações ou tirar algumas dúvidas, por favor, deixe nos comentários abaixo e também se inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado! Obrigado!